Que alegria meus queridos, ter essa oportunidade de estar aqui, neste momento, neste programa Talentos Uma alegria pela recepção, pelas palavras, e vamos de música, vamos agradecer o nosso Deus maravilhoso Sinta-se alcançado neste momento, pela mão, pelo abraço, pela presença daquele Deus E se você cair, Ele te ergue, Ele te levanta, escuta, escuta essa canção, que é pra você Não sei pra onde ir, não sei colocar onde estou Só sei te dizer, aqui estou Ajuda-me, me conduz com Tua mão Não sei pra onde ir, não sei qual lugar, aonde estou Ajuda-me, me conduz com Tua mão Oh papai, faz de mim um golpe de coração Não me abandones, aqui, nessa escuridão Não sou fraco, caí Mais uma vez Escuta, escuta, escuta Eu derramo minhas lágrimas Aos Teus versos Proclamo então, Senhor, que Tu és Minha alegria Minha alegria Aos Teus versos Aos Teus versos Pra você que me escuta Pra você que me escuta neste momento Pra você que nos acompanha no programa Talentos Essa noite, este programa Deus se utiliza para alcançar você Ele tem algo a te dizer nesta noite Você não parou aqui Você não está neste momento agora me ouvindo à Tua Porque a glória de Deus se manifesta a cada canção neste momento Por isso que eu te digo Se você se encontra num momento em que não sabe por onde ir Não sabe por onde recomeçar Você não sabe aonde você está Essa canção é pra você Essa canção é pra você Ela foi composta pra isso Pra recomeçar E se você acha que acabou Não acabou Porque a misericórdia do Senhor se renova A cada manhã E por isso que sinta Sinta neste momento O braço O braço do Senhor a ti Posso sentir a Tua mão A me levantar Posso sentir o Teu sangue A me purificar Posso sentir o Teu amor A me embalar A me embalar Tanto Tanto Poderoso Fiel Se você cair Se você cair O Senhor O Senhor te ergue O Senhor te abençoe O Senhor te abençoe